Com vocês, Márcio José, lançando seu terceiro CD para todo o Brasil. Eu quero agradecer a Deus, mais uma vez, por ele consentir lançar o meu mais novo CD e a cinta da bateria. Um abraço de Márcio José. Valeu! O telefone é fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar nos olhos teus No telefone você tem coragem E me dizer tudo isso é bobagem E ainda por si me esqueceu que você já foi minha O telefone você não sente a minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil a ser tão duro, a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Se você quer levar o sucesso de Márcio José em sua cidade E se você quer levar o sucesso de Márcio José em sua cidade O telefone fica fácil a ser tão duro, a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Se sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir, nem poderia Eu não tenho amor e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Não quero o seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu 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 te amo demais Palavra fale mais do que o olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo Só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu quero aproveitar e mandar um querido forte abraço A meus pais de Lagoa Encantada Te amo no fundo do meu coração Um abraço especial de Márcio José e Léo de Bahia Palavra vale mais do que o olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça, da cabeça, da cabeça aos pés Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Essa vai especialmente pra Cid Tabacaria, meu fio Meu grande patrocinador do CD de Márcio José Valeu! Gravado em Mix Mania Tô por aí Por toda a cidade Curtindo a saudade Vou por aí O último volume sob o carro Um gole de cerveja e um cigarro Olhar perdido em altas madrugada Vou por aí Pra onde ir? Entradas que não entra a minha solidão Meu desejo procurando outras emoções Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugada Vou por aí Pra onde ir? Pra onde ir? Pra onde ir? Tô por aí Por toda a cidade Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugada Vou por aí Vou por aí Pra onde ir? Eu quero aproveitar mais uma vez Mandar um querido forte abraço Pra Cid Tabacaria Milhéus de Bahia E a todo o povo de Lhéus Que acompanha o meu sucesso por aí Valena Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos queres acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Os diamantes, cor de rosa, minha senhora Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos Amigos Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena Eu te amo, Malena Volta pra mim, volta, vai Só você me faz feliz Você é meu grande amor da minha vida Volta pra mim, volta, vai Eu te amo Muito Se você quer levar o show de Márcio José em sua cidade Meu telefone pra contrato é 2, 3, 1, 6, 4, 7, 4 É só falar com o Cid e Tabacaria Valeu Malena Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Queres acabar comigo Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo Te amo, te amo Te amo Eu estou apaixonado por você Os diamantes Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos 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 Não adianta nada, não há dinheiro que pague, ternura antiga. Que sempre curte o sucesso de Márcio José, sempre, sempre. Valeu, muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a Gilma Oliveira do Estúdio Mix Mania por essa força maravilhosa. Um abraço de Márcio José. Foi tão lindo, mas de repente tudo se acabou. A cicatriz de um grande amor ficou marcada no meu coração. Oh, não consigo acreditar que hoje estou sozinho. Tão desprezado sem os teus carinhos. Preciso, preciso de um alguém que ame de verdade. Pra construir uma felicidade e ser a dona do meu coração. Eu quero agradecer, amigo de Jamachor, por ter feito esses arranjos maravilhosos. Não consigo acreditar que hoje estou sozinho. Tão desprezado sem os teus carinhos. 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 Preciso, preciso de um alguém que ame de verdade. Tão desprezado sem os teus carinhos. 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 Um abraço especial pra toda essa galera De Sergipe, Ibicuí e de Itabetiga Um abraço de Márcio José e Léo de Bahia Para todo o Brasil Olhe meus olhos, dá um sorriso Toque meu corpo, faz esse amor que eu preciso Eu já sofri demais Por te querer assim Fui o culpado sair do seu lado sem perceber Diz qualquer coisa Quebra esse cheiro Abre essa porta, me acerte de volta Me tire desse pesadelo Hoje eu sei que fui errado, fui bandido Fui a lágrima do seu peito ferido Machuquei seu coração, te fiz sofrer Me perdoa, tem que me perder Não quero perder você Tô magoado, tô machucado Fiz tudo errado, eu sei Tô tão sozinho, sem teus carinhos Juro, não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Amor, eu preciso Do seu coração Eu quero aproveitar e mandar um forte abraço Pra todos os taxistas de Léus Todos os carreteiros do estado da Bahia Que sempre levam meu sucesso por aí afora Muito obrigado De coração Diz qualquer coisa Quebra esse gelo Abre essa porta Me acerte de volta Me tire desse pesadelo Hoje eu sei que fui errado, fui bandido Fui a lágrima do seu peito ferido Machuquei seu coração, te fiz sofrer Me perdoa, tem que me perder Tô magoado, tô machucado Fiz tudo errado, eu sei Tô tão sozinho, sem teus carinhos Juro, não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Volta comigo Amor, eu preciso Do seu coração Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado, eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinhos Juro, não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Amor, eu preciso Do seu coração Eu quero aproveitar e mandar um querido forte abraço mais uma vez A todos os meus irmãos de Lagoa Encantada Te amo E a todo o povo da Barra Que sempre curte meu sucesso Obrigado Valeu Se te amar foi um erro Desse erro eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Pois o amor sem sofrimento Ninguém faz ninguém feliz O nosso amor vale tudo Fez com a gente entender Quanto mais Quanto mais você me beija Mais eu gosto de você Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois um dia do outro Fazendo ela chutar de Eu não vivo sem você Nem você Viver sem mim Se te amar foi um erro Desse erro eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Pois o amor sem sofrimento Ninguém faz ninguém feliz O nosso amor vale tudo Fez com a gente entender Quanto mais você me beija Amor Mais eu gosto de você Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois um dia do outro Fazendo ela chutar de Eu não vivo sem você Nem você Viver sem mim Você foi um laço aberto Foi a bala da paixão Você foi uma saudade Que laçou meu coração E depois um dia do outro Fazendo ela chutar de Eu não vivo sem você Nem você Viver sem mim Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois um dia do outro Fazendo ela chutar de Eu não vivo sem você Nem você Viver sem mim Eu quero poder mandar Mandar um querido forte abraço A Marcel Alves E Léo de Bahia Está no voo livre de um passarinho Está no voo livre de um passarinho Sai sobre a terra Verde que cobriu a serra Vem te ver com você Vem te ver com você Vem te ver com você A criança Está na força que se colhe a madrugada fria Está na minha serra Minha companhia Está no frio do inverno Quem é ele A força maior do universo A planta que lima meus pensos Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está na força Está na flor que brilha Está na luz do dia A força que se colhe a madrugada fria Está na minha serra Minha companhia Está no frio do inverno O calor do verão O abraço do amigo Um aperto de mão Sem mente que brota No calor do chão Quem é ele O dono de todos os mares Dos rios Carça e planta Se pares Filho de nosso Senhor Quem é ele Quem é ele Quem é ele A força maior do universo A planta que lima meus pensos Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor 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 Chega de quebrar a cara com você Já sei que costumar te amar no não dá mais No fim No fim a história com você É sempre a mesma No fim sou eu que enfrenta a chuva ou temporais Chega de dizer Chega de dizer Tá tudo certo Tudo bem Fazer de conta que esse amor Me faz feliz Eu não vou mentir Pro meu coração Eu não entro nessa onda da paixão Enfrentar inverno quente que verão Eu não vou forçar Pra barra com você Chega de pensar Que nasci pra sofrer Sem a tarde toda Vivendo por viver Não deixe de tomar Nos rumos da conversa Chega de pagar É baixo pra você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença Me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou parar a noite Ver o sol chegar Enfrentar a chuva Ou do ser o mar Vou bater de frente Com a solidão E assim eu vou Atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Essa loucura Que é morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz de me fazer chorar Mais uma vez um abraço A Cid Tabacaria Meu grande prato assinador Desse mais novo CD de Márcio José E Léo de Bahia Valeu! Não deixe de tomar Nos rumos da conversa Chega de pagar É baixo pra você Gosto de você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença Me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou parar a noite Ver o sol chegar Enfrentar a chuva Ou do ser o mar Vou bater de frente Com a solidão E assim eu vou atrás De um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Essa loucura Que é morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz De mais de me fazer chorar E assim eu vou atrás De um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Essa loucura Que é morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz De me fazer chorar Vai um abraço especial Pra toda essa galera de Aracaju E diz-se que é Um abraço de Márcio José Valeu Quando alguém lhe perguntar Por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei Porque te amo E voltei porque te quero Que sou louco por você E se alguém se sentir E se alguém se sentir e perguntar O que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta Me depende desse amor E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga A noite a gente se ama E que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se alguém se sentir e perguntar E se alguém se sentir e perguntar E se alguém se sentir e gentlemen E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto, em cima da cama E se de dia a gente briga, a noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto, em cima da cama E se de dia a gente briga, a noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto, em cima da cama Um abraço especial pra toda essa galera de Itacaré e Serra Grande Que sempre curte o sucesso de Márcio José Bahia! Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Até por esse mundo afora, levei tanto fora, mas não desisti Seca ainda, minha outra metade espera por mim É tão triste dormir, acordar sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Até por esse mundo afora, levei tanto fora, mas não desisti Sei que ainda minha outra metade espera por mim É tão triste dormir, acordar sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão É tão triste dormir, acordar sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Eu vim seguir no seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Vai um abraço especial Pra toda a galera de Minas Gerais E de Salvador Um abraço de Márcio José E Léo de Bahia E agradecer mais uma vez Cid da Bacaré Meu grande prato assinador Muito obrigado Muito obrigado Cid Márcio José Márcio José Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Nessas lembranças Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento E entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Pra dentro do seu coração Leva no show pra sua cidade Leva, vai É 231-6474 Celular 996-9888 É só ligar e falar Muito obrigado Fala que você não me esqueceu E a solidão E a solidão não duva Eu sou em mim Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento E entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença Sou doença que não sai Tá dentro do meu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento Te entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Tá dentro do seu coração O sol vai se esconder A lua vai sair A noite vai chegar E a terra vai dormir Pra inventar o céu E as estrelas vão brilhar Se os rios continuam Indo atrás do mar Só vou café do fera Que vive de navão O homem atrás da vida A vida atrás do homem A chuva faz barrar Que morro desabar Se os rios continuam Indo atrás do mar Se eu vivo pela vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se eu vivo pela vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se fresqueou o trigo E o pão cadê Na luta pela terra Quantos vão morrer A chuva pra barrar Que morro desabar Se os rios continuam Se os rios continuam Indo atrás do mar Se eu vivo pela vida Se eu vivo pela vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se eu vivo pela vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se você quer levar o show de Márcio José Em sua cidade Ligue 231-6474 Fala com Cid Tabacaria Muito obrigado As sandorinhas voltaram E eu também voltei Cruzando os velhos ninho No dia que deixei Nós somos sandorinhas Que boa que venha Procura de amor Às vezes volta pra casa Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual uma randurinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma randurinha Voando sozinha Não faz verão As sandorinhas voltaram E eu também voltei Cruzando os velhos ninho No dia que deixei Nós somos sandorinhas Que boa que venha Procura de amor Às vezes volta Cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual uma randurinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma randurinha Voando sozinha Não faz verão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma randurinha Voando sozinha Não faz verão Não faz verão Nalturinha Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma